Han, os planos para destruir a estrela da morte estão aqui. R2D2 está com ele. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Que a força esteja com você. Pronto, pra prata. Pô, Fê, isso aqui é legal, hein, meu? Você comprou um? Eu comprei numa Comicão de Miami. Pô, deve ter sido caríssimo. Esse aqui é completo. Não, aqui não foi. Esse é legal. Isso aqui deve valer o quê? Bem, hoje eu não sei. Aqui no Brasil deve estar uns 5, 6 pau. Putz, olha que legal, cara. Que lindo. Esse aqui é tudo oficial. Ah, isso é oficial? Tudo oficial. Pô, eu nunca peguei num do Han Solo oficial. Você vai pegar um do Han Solo oficial? Do Han Solo oficial. Olha, faz até barulhinho, meu. É bem ogra essa arma. É, mas eu tive que pintar. Mas ficou legal, hein? Sabe como é que é? Eles vêm tudo com umas cores meio, né? Então você tem que pintar pra não ser arma, né? Tá, mas eu não vou passar o programa inteiro com essa peruca, né? Só início, vai. Só início. Bem, galera, estamos aqui, né? Obviamente, Almirante Navarro, Capitão Fernando, pra fazer um review, acho que já deu pra entender, Star Wars original 1977. Exatamente. Star Wars raiz. Tira essa peruca, não dá. Tem como fazer isso aqui com essa peruca. Vamos lá, mas eu gostei da peruca. Gostou da peruca? Gostou da peruca. Tá boa aqui, deixa aí. Acompanhe na... Você teve a paixão de comprar... Lameda Porto Geral, Brancic de Março. Mas 25, cara. Exato. Então tá bom. Tá. Então vamos fazer, né? Os nossos clássicos. Ele já tá, não é grana. Vamos lá. Então estamos fazendo os nossos clássicos, reviews. Luiz, você assistiu Star Wars original no cinema também? Cara, eu fui assistir Star Wars no cinema. Star Wars. 1978, se eu não me engano, aqui no Brasil. Demorou um pouco. Demorou um pouco. 78? 63? 73? 77? 78. Eu tinha 15 anos, cara. 15 anos. 15 anos. Eu olhei aquilo, eu sentei pra assistir e falei, caraca! O filme inteiro foi fantástico. Porque eu era moleque. E aí eu achei aqueles efeitos demais, a história do Luke, eu achei tudo bacana. Assim, antes da gente entrar na crítica e tal, eu quero saber de verdade, você sempre foi um fã de Star Trek. Rolou uma invejinha quando Star Wars fez aquilo? Não, inveja não rolou. Eu fiquei muito feliz porque eu falei, poxa, no universo de aventura não tem que pensar muito. Tem que pensar muito. É, o Star Trek tem que pensar, pô. E aí eu falei, poxa, muita porradaria. Eu pensando naquela moleque, eu falei, poxa, que tivesse um caça, tivesse alguma coisa do gênero, ia ser divertido. Gostei da ideia da espada Jedi, né? Sabe de luz. Sabe de luz. É lindo isso. A ideia da força também. Eu gostei muito. Eu gostei muito do episódio. Eu gostei mesmo. Em termos de filosofia, eu gosto muito da ideia de Star Wars, da força, mas você só vai ter filosofia de verdade mesmo quando chega no Império Contratar. No Império Contratar é o café perfeito. É melhor café pro primeiro. Melhor. Melhor que primeiro. A continuação ser melhor pro primeiro é raríssimo. Mas o 1, você tem ali Harrison Ford novo, Carrie Fisher, Mark Hamill. Aí a gente vai pra um Alec Guinness, pra um Peter Cushing, né? Ele escolheu o elenco a dedo. Ele escolheu o elenco a dedo. Muito bem. Ele não queria um Luke Skywalker famoso. Ele queria um cara que não fosse muito famoso. E ele tinha saído de uma série de TV, o Mark Hamill. Entendeu? O Mark Hamill que ainda não tava com a cara amassada, né? Não, não tava. Ele não tinha tido acidente. Ele trabalhava muito bem. Todos eles atuaram muito bem, né? Eu sei que ele teve uma boa carreira na Broadway. Ele teve uma grande carreira de dublagem. Mas é que você contracionar que o Harrison Ford, quando ele ainda se importava... Deve ser difícil, né? É verdade. É verdade. Ele se importava mesmo. Porque eu lembro de comentários de ele estarem na nave e ele era muito brincalhão, o Mark Hamill. E o Harrison Ford só dava comida nele. Ele falava, porra, meu. Leva a sério isso daqui. Você tá perdendo meu tempo. E, meu, ele dava uma porrada no cara, meu. O Harrison Ford nunca foi fraco nessa história. Assistindo as entrevistas, o Mark Hamill realmente é brincalhão. Por causa que ele falou numa entrevista que o Harrison Ford pediu pra ele parar de imitar ele. Porque ele gosta de fazer vozes e ele gosta de imitar. Aí ele falou, não. O Harrison Ford me ligou e fez assim, hein, garoto. Para de me imitar. E imitou ele falando para de imitar ele. O Harrison Ford é de outra geração, né, cara. Vamos parar de pensar. Aqueles caras mais durões, né, meu. O cara mais sério. E eu sei que quem ficou irritado também no bastidor era o próprio George Lucas, cara. Porque ele falou, pô, esses caras não param de sacanear, não param de brincar. Eu tô querendo levar a sério, gastando uma fortuna, né. E os caras estavam lá brincando de porrada. Então não podia acontecer isso. Mas eles achavam que era o grande filme B. Ninguém tava levando aquilo a sério. Inclusive o George Lucas achou que era um filme B. Até a produtora achou que era um filme B que concedeu os direitos de continuações pro George Lucas. Olha a idiotice, cara. Deu tudo pra ele. Pelo que eu lembro da história, né, a Fox. Não foi a Fox? Sim, foi a Fox. Não, ele tentou, só por curiosidade, só pra dar uma localizada. Ele tentou vender o projeto pra United Artists, negado. Depois tentou pra Universal, negado. Ele tentou por mais uma meia dúzia. Aí ele chegou na 20th Century Fox e ele tinha acabado de fazer American Graffiti, né. Que eu não lembro como é que ficou em português lá. Não faço ideia. É. Juventude americana alguma coisa. É alguma coisa. E aí ele tava famosinho, o George Lucas. Porque American Graffiti, pra época, foi um grande filme. Sim. E o que soltou de gente, Hank Howard, o que soltou de gente famosa, inclusive Harrison Ford. Exato. E aí ele falou, putz, eu vou apelar pra 20th Century Fox, que tinha acabado de adaptar o Planeta dos Macacos, que pra mim só precisava ter um, que é esse, né. E ele falou, putz, vou tentar. E quando ele tentou, ele conseguiu. Ele convenceu o estúdio e o estúdio ia financiar 8 milhões e 250 mil dólares. Pra época é bastante. Pra época é bastante. Bastante. É um orçamento inicial. Só que depois acabou ficando pra 11 milhões, cara. Subiu pra 11 milhões. Eu lembro que, né, nessa negociação aí do George Lucas, os caras deixaram ele. Não, 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 tudo bem. Ele abriu mão de salário pra poder, porque eles queriam que fosse direto pro home video. Ele queria o filme dele no cinema. Ele queria no cinema. Ele abriu mão de salário, de coisas pra ter. E nessa negociação ele ficou com os direitos. O que, vamos falar a verdade, o executivo da Fox, que fez isso, deve andar se chutando até hoje, porque ele podia ter ficado com os direitos de Star Wars. Meu, o cara não tinha o direito de continuação de nenhum filme. Olha o absurdo. Eu tenho que perguntar isso pra você também. Eu tive muita dificuldade de fazer a transição de Guerra nas Estrelas para Star Wars. Porque antes de 99 era Guerra nas Estrelas. Quando veio o episódio 1, eles decidiram fazer o... Não, a marca tem chamado Star Wars em todos os lugares. É, exato. Pra mim foi muito difícil. Guerra nas Estrelas eu usei a vida inteira. Era Guerra nas Estrelas. E outro, Star Wars, no filme 1, era Star Wars. Não é Star Wars, episódio 4, uma nova esperança. Isso aí eu não consigo nem até hoje guardar. Você sabe que essa foi a primeira mudança do filme? Por quê? Por causa que o filme no cinema se chamava Star Wars. E se você fosse ver o Kroll, o teste e tal, só começava contando a história. Porque não deixaram ele colocar o episódio 4. Mas quando sai em home video, já nos anos 70... Aí ele já coloca. Já estava no episódio 4. Então a primeira mudança desse filme já foi nos anos 70. Porque Jorge Lucas não para. A primeira mudança foi no nome, né? A primeira mudança foi no nome. Porque era The Star Wars. E aí ele colocou Star Wars. Olha, ele começou a escrever o roteiro em 73. Ele fez umas 5, 6 versões e terminou em 76. Durante as filmagens ele foi alterando. Ele alterou o nome pra caramba. Ele tinha muito... Eu lembro quando eu estava escrevendo aquela matéria pela Diário de Borges sobre a Estrela da Morte. Aliás, se você não viu aquela matéria... Boa, boa. Eu descobri, eu não sabia disso, que a novelização saiu em 76, um ano antes do filme. Então a estreia dos personagens da Estrela da Morte foi na novelização de 76. Exatamente. Então em janeiro de 73 ele começou a escrever o roteiro. Ele falou, segundo ele mesmo. Ele passava 8 horas por dia, 5 dias por semana. Pelo menos ele fez isso durante um mês pra ficar inventando a história, entendeu? E ele, segundo ele, foi inspirado em A Fortaleza Escondida do filme do Akira Kurosawa. Tem muito. Se a gente for falar de Akira Kurosawa, a influência de Akira Kurosawa nesse filme... O Obi-Wan é um personagem do Akira. Sim. Não tem como falar que não. E o Vader também, toda aquela estrutura... A influência não é só isso. A gente tem muita influência. A Segunda Guerra Mundial dá muita influência. Essa arma aqui é uma arma da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Inspirada. Os uniformes do Império Nazista. O Han Solo é o herói... É o anti-herói da época dos Bang Bangs. Enquanto o Luke é o herói clássico da época da literatura de 1600. Ele juntou tudo. E o mais interessante, eu acho, é que a princesa Leia não é a heroína típica dos anos 70. Porque ela pega arma, ela dá tiro, ela dá ordem. Sim, ela não é a mulher frágil da época. Ela é a líder da rebelião. Então você tem tudo aquilo. E o mais interessante, que muita gente fala que tem muita influência também, é o Senhor dos Anéis. Porque o R2-E2-C3PO faz o papel dos Hobbits, contando a história, sabe? Sim. E ele adorava ficção científica dos Hobbits. Sim. Então ele se baseou muito nisso, né? E o próprio Obi-Wan também dá uma de Gandalf muitas vezes no filme, né? Agora, veja bem. O cara gastou, vai no final da história, 11 milhões. estreou em maio de 77. Aqui no Brasil, foi em janeiro de 78. Foi quando eu assisti. E ele faturou só 775 milhões de dólares. Cara, é muita grana, mas muita grana. Se atualizar, eu peguei isso pela revista Forbes, tá? Assim, sem atualização, ele é o 97 bilheteria, 97. Sem atualização. Sem atualização. Sem atualização, ele tá no 100. Ele tá no top 100. Ele tá no top 100, hein? Ainda é hoje. Atualizando pela revista Forbes... Mas ficou em primeiro lugar dos militares durante uns 20 anos. Não, ficou mais de 20 anos em primeiro lugar. Mesmo porque, vamos lá, ele inaugurou os Blockbusters. Blockbusters nasce com Guerra nas Estrelas. Existe muita discussão se foi Tubarão, que também tem uma mãozinha de Jorge Lucas aí, ou se foi o Coisa. Mas que foi essa época? Foi. Porque essa época do Tubarão foi a época do Blockbuster, gente. Por que Blockbuster? Porque as filas que passavam os blocos, os quarteirões. Os blocos, os quarteirões. Então ficava a fila pra entrar no cinema. Isso. E faturavam milhões, né? Como eu disse. Atualizando, ele estaria hoje em sexto lugar com cerca de 1.6 bilhões de dólares. Tá legal? Atrás aí do Vingadores Guerra Infinita. Tá bom, hein? Tá bom. Mas esse filme também foi parar na Biblioteca Nacional do Congresso americano. Foi. Foi igual o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Ele foi colocado lá. Que eu me lembro que eles queriam... Eu lembro dessa história. Porque eles queriam a versão original que foi no cinema, e o Jorge Lucas não quis dar pra eles a versão original. Foi no cinema que quis dar a última versão que ele tinha. É. Então ele foi, ó. O filme é preservado pelo National Film Register, pela Biblioteca do Congresso. Tá? E ele é esteticamente, historicamente significante. Tem a placa lá colocando isso. E eu tenho também uma informação que é que teve briga do Jorge Lucas na época com o sindicato dos atores. Por quê? Porque todo filme começa com o nome do filme e aí então vem o nome dos atores principais. Dos atores principais. O que... Star Wars começa com, há muito tempo, uma graça, muita distância, o texto e é isso. O nome dos atores vem atrás. E depois. Ele não coloca. Porque a história vem antes dos atores. E outra, hein? O Rotten Tomatoes, a gente gosta de... Eu gosto do Rotten Tomatoes. A gente conseguiu pôr um filme que é o Exterminador do Futuro com 100% no Rotten Tomatoes. Quer dizer, o máximo do máximo. Esse filme é o melhor. Não tem como ser mais. O Star Wars está em 92%. Parabéns. 92% é nota para dar com o pau. Entendeu? Dá com o pau. Sem contar, vamos falar de Oscar, vai. Ele concorreu, ele concorreu, ele teve, ele foi indicado a 11 categorias. 11 categorias, tá? Então, ele foi indicado como melhor filme, melhor diretor, melhor ator, coadjuvante, melhor roteiro. Ele ganhou merecidamente com trilha sonora, tá? Com John Williams, também John Williams. A trilha sonora do John Williams não tem... Até hoje, maravilhosa. Melhor som, também venceu, melhor som. Melhor direção de arte, tá? Melhor figurino, que valeu a pena, né? Pela primeira vez a gente estava vendo todo aquele universo e o figurino era inédito. Fantástico. Depois ficou repetitivo, mas o figurino é inédito. Não, pra época. Pra época é tudo inovador. Pra época é tudo inovador. Pra época. Melhor edição, melhor efeitos especiais, também a Indústria Light Magic caprichou. A Indústria Light Magic foi fundada para esse filme. Muitas das coisas que foram criadas foi pra esse filme. Exatamente. E outra, ele ganhou um prêmio especial que depois virou categoria de melhor edição de som. Foi o primeiro a ganhar a melhor edição de som. Não existia essa categoria. Isso é fazer história de verdade. Isso é fazer história, cara. Ele criou uma categoria pro Oscar, tá? E demais um negócio desse. Quer dizer, eu gosto muito do Star Wars porque ele é mágico. Ele te introduz a um universo fantástico que eu acho que muitas das pessoas que hoje lidam com o Star Wars não tome refém do Dave Filoni nem ao John Favre. Eles não entendem que aquilo ali é um universo mágico que não é necessariamente um conto de fadas no espaço. Mas ele tem a estrutura de contos de fadas no espaço que faz com que a criança em você, não é um filme pra criança, mas a criança que existe em você fica empolgada, fica feliz. E é por isso que eu fico tão chateado na última trilogia quando ou é falta de criatividade ou simplesmente vamos destruir o Luke Skywalker. Sabe? Isso que me chateia na última trilogia. Eu concordo com você. Quando o cara fez o filme, quando o Lucas fez o filme, eu tenho certeza que ele fez o filme pra ficar feliz. Ele agradou realmente a minha criança interior. É. Agradou todo mundo porque ele fez um filme de diversão, pô. Ele tava exatamente nessa pegada. Filme B de diversão e eu quero que seja bem diferente. E fez. E você sabe que o Luke é ele? O Luke é ele. Ele já admitiu isso. O nome dele é Jorge Lucas. O nome do personagem pessoal dele é o Luke. Aliás, originalmente Luke Starkiller. Starkiller, exatamente. Luke Starkiller. Depois virou Luke Skywalker. Assim como era Anakin Starkiller. Sim, a Starkiller. Inclusive, crianças, a Starkiller Base é uma homenagem a isso, tá? Exatamente. Mas de qualquer maneira... Só pra continuar nessas curiosidades, só a gente volta. Ele imaginou o Han Solo. Você lembra como é que ia ser o Han Solo? Ah, essa é uma menina? Não. Era um monstro de pele verde. Ainda bem que ele trocou isso, né? Porque acho que ele trocou pela grana. Como é que ele vai fazer um monstro de pele verde não parecer ridículo, né? Tem muita coisa que na cabeça dele não dava pra ser feita. Toda a história do Jabba. Porque originalmente o Jabba não estava no filme. Eles filmaram a cena do Jabba com um ator, né? Certo? Um pouco mais, né? Gordinho, certo? Pra fazer o Jabba. E ele não queria aquilo sendo o Jabba. Ele imaginava aquele Jabba que a gente lembra, né? Então ele cortou aquela cena fora. Porque muitas das coisas que ele tava na cabeça dele, ele não conseguiu trazer pra realidade. Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca tá aqui. Cadê o Chewbacca? Ele foi... Ele baseou Chewbacca sabe em quem? Peraí, peraí. Joga pra mim. Joga, joga. Olha o Chewbacca aqui. Olha o Chewbacca aqui. Olha o Chewbacca. Então agora volta. Sabe em quem ele baseou Chewbacca? Em quem ele baseou? No cachorro dele. Sabe qual era o nome do cachorro dele? Pessoal, vocês sabem qual era o nome do cachorro dele? Indiana. Indiana. Ah, não. Eu sabia disso. Indiana. Você sabe quem virou Indiana, né? Indiana Jones na Arca Perdida. Você sabe bem a língua, né? O idioma. Muito bem. Mas eu gosto do Chewbacca, interpretado pelo Peter Mayer, que é um cara enorme. Enorme. Foi escolhido pelo tamanho, né? Sabe. David Prowse também foi escolhido pra vestir a armadura do Darth Vader. Exatamente. Pelo tamanho. Mas você sabe que o David Prowse ficou muito bravo quando ele descobriu que substituir a Val Jace por James Earl Jones. Mas você consegue imaginar uma outra voz? Não, para. James Earl Jones é a voz, porra. Já que eu estou falando desses atores, Kenny Barr interpretando o R2-D2 também ficou fantástico. Mas olha, Anthony Daniels, dentro do C3PO. E eu conheci ele quando ele veio pra uma Jedi Compra. Ele veio, na verdade, na... O Conselho Jedi em São Paulo estava junto, mas não foi pra uma Jedi Compra que ele veio. Que cara, viu? É um lord. É um lord. O cara é um lord o Anthony Daniels. O filme começou a ser gravado aonde? Não. Começou na Tunísia? Começou na Tunísia. O início foi na Tunísia. E teve um tufão que ferrou tudo. Nossa, destruiu tudo. Tudo que eles tinham montado foi destruído. Não era tufão, era uma tempestade de areia. Entendeu? E aí o hotel... Solta aí o cachorro aí. Eu gosto dele. Deixa o cara. Tá embora. Eu comprei ele no Galaxy's Edge, de verdade. Inclusive eu fiz uma cobertura do Galaxy's Edge ao vivo pro canal. Concentra na força. O cara eles usaram, se você já foi pra Tunísia ou não. Mas se você pretende ir pra Tunísia, vá para o hotel Sid Dries. Tá legal? Ele foi usado como a casa do Luke Skywalker. Então imagina, você vai pra Tunísia, grava lá. É bacana, pô. É ponto turístico. Esses caras devem ganhar dinheiro, hein? Esses caras devem ganhar dinheiro, hein? Esses caras devem ganhar dinheiro, hein? Desculpa. A quantidade de fã que devem querer ficar fazendo Skywalker lá é brincadeira. Agora, mais uma curiosidade. O que que ele queria gravar mesmo antes de cair no Star Wars? Além de Fahrenheit, né? Flash Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon. Ele tava louco atrás dos direitos de Flash Gordon e ele não conseguiu, tá? E aí ele descobriu que o Flash Gordon, que ele era fã do Flash Gordon, era inspirado no John Carter, entendeu? E aí ele pegou a história do John Carter, ele leu e aí ele baseou uma parte da história do John Carter, tá? Em cima do Star Wars. Que legal. Eu sei que foi muita coisa que influenciou. Inclusive Star Trek, tá? Porque ele também já admitiu que tem um certo pezinho em Star Trek, tá? Ele era fã. Eu lembro de uma história que o Richard Arnold, consultor de Star Trek, falou do Gene Rodenberry e foi reconhecendo o George Lucas. Você lembra dessa história? Não, não lembro dessa história. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto deles. Você tem a foto? Eu tenho a foto deles. Eu lembro que o George Lucas conversou com o Richard Arnold. Eles encontraram numa Comic Con, em algum lugar assim. E aí o George Lucas devia conhecer o Richard Arnold, porque o Richard Arnold era famoso. Ele falou, você poderia me introduzir, me apresentar o Gene Rodenberry? Ele falou, sério? Ele falou, sério. Então eu tô te levando lá. E ele levou e apresentou o Gene Rodenberry. Olha que loucura, né, meu? O George Lucas falando, puxa, eu quero conhecer o Gene Rodenberry, pô. Bacana. Sinceramente, essa rivalidade, Star Trek, Star Wars. Não, nunca existiu. Tem gente que tem, mas não é uma coisa real. Porque várias vezes que eu sou entrevistado nesses canais, eles sempre querem saber dessa rivalidade. Essa rivalidade real, real, não existe. É lógico que não. Só porque tu faz com Star... Ó, é Star Trek ou Star Wars, hã? São as duas coisas, babaca. Tem um ou outro idiota que tem essa rivalidade e existe esse mito, mas a verdade é que a maioria dos fãs de ambas as sagas, no mínimo, respeitam a outra. No mínimo, respeitam, sabe? Sem dúvida. E aí, o filme foi filmado em Londres, onde eles construíram toda a estrutura da Estrela da Morte. Pinewood Studios. Pinewood Studios. Pinewood, né? Pinewood Studios. E aí, eles construíram um monte de navezinha. Também, nos Estados Unidos, as naves foram produzidas nos Estados Unidos. Entendeu? Olha que legal, né? A Estrela da Morte na Inglaterra. Isso. As naves dos Estados Unidos. Isso eu conversei com o Richard Young. Porque tinha alguns caras que faziam essas naves. Isso o quê? As naves? As naves, né? Os modelos e tal. E ele falou que a maioria desses caras hoje estão sem emprego, que ele conheceu todas essas pessoas, né? Certo? E hoje esses caras estão sem emprego, estão sem emprego, porque agora todo mundo quer fazer modelo 3D. E isso é uma, desculpa, uma puta besteira. Por mais que você vá fazer a sua nave inteira de modelo 3D, você precisa que alguém faça a nave de verdade? Sim. Pra você ver. Isso é uma coisa que eu já vi, que os caras falam. Você tem que fazer a nave, filmar a nave e aí você cria o modelo 3D. Porque o jeito que a luz bate na nave e algumas coisas, você não consegue simular. Você precisa ver a real. Não fica tão real, né? Não fica tão real, né? Tem que ter um modelo físico, né? E outra, já aproveita o modelo físico pra replicar, pra brinquedo. Claro. Óbvio. Não tem por que não fazer isso. Que você sabe que a força de verdade está aí, né? A força não está aí. A força de verdade. E outra, né? Você sabe que o George Lucas, ele fez acordo com a Hasbro, com várias empresas de brinquedos. Nossa, tem tantos. E aí, quando lançou o filme, ele nunca foi burro, né, meu? É um cara de marketing. Quando lançou o filme, ele já lançou toda a parafernália de todo tipo de brinquedo. Meu, o sonho de qualquer um, em 1977, era ter um sabre de luz. Não, um desse aí não existia na época, né? Esse aqui não existia. A qualidade disso aqui era sua. Mas toda criança da minha época tinha uma lanterna que falava que era o sabre de luz. Exatamente. Você brincava. É, era uma lanterna, sabe? Exatamente. Isso aqui é um laser, né? Mas era uma lanterna e tal. Beleza. Muito legal. Isso aqui, olha. É bonito. Bem, vamos fechar. Já deu bastante tempo. Sabe o que eu queria fechar com a trilha sonora? Não, então. A gente tem trilha sonora, mas tem que falar das reedições do filme também, rapidamente. Opa! Você já falou de uma, né? Quando lançaram em DVD, alteraram o nome, que foi a primeira alteração que ele realizou. A primeira alteração foi colocar o episódio 4, né? Que ele colocou no DVD. Desculpa, desculpa. Fita cassete. Eu errei. Home. Home, home video e fita de videocassete. Aí, no DVD, teve outra alteração. Na verdade, teve mais três alterações, que foi o DVD e foi Blu-ray. É que, assim, o que que acontece? Em 97, a gente teve o relançamento, que a gente chamou de edição especial. E aí, então, a gente teve esse... Esse edição especial, ele alterou a famosa cena do solo atira primeiro. Exato. O que, vamos falar a verdade, é um absurdo ele ter feito aquilo, que o Grido atirava primeiro. Explica, explica, explica. O que que acontece? Na cena famosa, né? O solo, ele pega a arma por baixo da mesa e dá um tiro no Grido enquanto o Grido tá falando, certo? Então, ele achou aquilo muito agressivo. Então, ele colocou o Grido dando um tiro antes do solo. Pra justificar o tiro do solo. Mas essa não foi a última coisa. Ele colocou a famosa cena com o Jabba the Hutt. Ele colocou o Boba Fett num filme que não tava muito rapidamente. Os efeitos especiais das naves foram melhorados. Tem toda uma entrada. Vários defeitinhos que tinha, por exemplo, o carro do Luke. O carro do Luke, você conseguia ver uma certa sombra. A sombra quando ele passou. Ele tirou a sombra. Ele arrumou muita coisinha que, falar a verdade, tirando a parte do tiro do Han Solo... Você acha que o resto passa? O resto passa porque... Melhorou. Ele colocou mais seres, ele colocou robôs sobrevoando as coisas pra dar uma... Meu, ele é um perfeccionista, né? Porque o cara não larga o osso. Ele tá desde 1973 mexendo no filme. Porque a última mexida foi esse ano. Mas vocês... Algumas delas eu acho exageradas com o Mundo Grido. Mas você encaixa melhor no universo que vem depois do 1, 2 e 3 com aquelas atualizações. Agora ele não... Na minha opinião agora, fechando, ele não progrediu com a obra. Ele fez a trilogia inicial. Brilhante. 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 E daí... Parou. Na minha opinião é bloqueio criativo. Porque ele parou, ele manteve e contou a mesma história mal contada nas outras versões. Não, assim... Eu acho uma pena. Não tô querendo falar que ela vai lá fora do Star Wars, porque é Indiana Jones e tal. Não, não. Estamos falando do Star Wars. Star Wars... A trilogia original é onde está a genialidade da obra. Ninguém vai tirar isso. Episódios 1, 2 e 3? Eu gosto 3. Eu acho 2 e 1 filme. Mais ou menos eu acho 1 uma porcaria. É muito bom. Mas eles servem pra você manter a chama da... Da franquia. Acesa. Pra expandir a história, pra vender bonequinho. Porque vendeu bonequinho, vendeu na vizinha, sabe? Vendeu coisa. Não, eles vendem até hoje. Quem não quer ter um... Esse episódio 1, 2 e 3 gerou frutos muito bons em animação, como a série Clone Wars. Então não vou criticar. E chegamos em Mandaloriano, né? É. Quando vem a trilogia Disney, aí eu já acho que ali a criatividade estava morta. A criatividade ali estava morta. Porque eu gosto muito do Despertar da Força. Mas não é um filme criativo. É esse filme que a gente está falando. Exatamente. Ele repete a história, né? Fica aquela coisa muito repetitiva. A única parte criativa mesmo que a gente estava em The Mandalorian. Porque tudo que Star Wars fez, principalmente depois do Episódio 3 e Clone Wars, Rebels, eu gosto também. Não é aquela coisa que fala nossa criativa, mas ao mesmo tempo é confortável assistir. É confortável assistir porque você está acostumado com aquele universo. Parece criança, né? Você está contando a mesma história, assistindo o mesmo tipo de desenho e ele gosta. Mas eu queria expandir, cara. Eu sou fã de Star Wars. Eu queria que ele evoluísse. Mas você sabe que isso foi, isso que você está falando, foi uma das principais críticas que o George Lucas fez à era de Kathleen Kennedy. que ele falou que aquilo não evoluiu na história, que não tem evolução nenhuma na história. Ele falou, não é eu o Fernando Reiter falando, foi o George Lucas falando isso. Que onde está a inovação? Porque ele tentou, é que ficou ruim. Mas ele tentou criar aquela coisa de midichlorians e tal no Episódio 1, 2 e 3. É que ficou ruim, mas ele tentou. Péssimo. Mas ele encarra uma coisa chamada nos Guardiões dos The Wheels, que era a ideia dele para o próximo, em explicar a verdadeira natureza da força. É que eu acho que a força não tem que ser muito explicada. Eu também acho que não tem que ser, meu. É uma coisa do mistério, uma coisa da energia do universo e pronto. E já que está longo mesmo, Peter Cushing e Alec Guinness são dois atores geniais que estão nesses filmes. São dois atores ali de patamar. De peso, vai. E é porque como ele filmou na Inglaterra, tirando o trio principal, o Luke Leigh, que ele trouxe nos EUA, a grande maioria daqueles atores, ele pegou quem tinha na Inglaterra lá. E ele precisava de dois atores de peso para aqueles papéis. E aí que entra Alec Guinness e Peter Cushing. Mas a maioria dos atores pequenininhos são um monte de gente inglês que está fazendo pontinha lá. O próprio Antonio Dennis é por uma brincadeira assim. É verdade. É interessante. Muita gente acabou crescendo junto com a franquia. Teve mudança também quando saíram os DVDs. Eles melhoraram o Java. E aí o Solo e o Grido começaram a atirar ao mesmo tempo. E a última mudança foi agora no Disney Plus, que eles colocaram o Grido falando McCunkley. Antes de coisa que ninguém sabe a tradução exata, mas parece que é saque. Saca, né? Mas aí tem idiota. Não mudou nada. Mas de qualquer maneira, é um clássico. Agora, é um clássico da ficção ou da fantasia? Tem os dois, né? É uma fantasia de ficção, na verdade. É difícil, né? É uma fantasia que tem ficção científica. Por isso que quando a gente vai definir, né? Me dá um filme de ficção científica. Eu só penso num... Qual? 2001. 2001. O resto é tudo ramificação de algum ramo. É ficção científica pura, né? É ficção científica pura, né? Agora, o resto você tem sempre alguma ramificação. Então, aqui, é ficção científica com fantasia ou fantasia com ficção? Ok. A gente teve essa discussão aí com o pessoal do Formiga Elétrica, né? Ficção. Inclusive, gente, ó... Sexta-feira agora, podia ser melhor, Star Wars Episódio 8, Último Jedi, com participação do Daniel, Formiga Elétrica e o Luiz. Vamos falar a nossa... Como conseguiríamos consertar, né? O Luiz nem tentou consertar. Como conseguiríamos consertar o Último Jedi. O Último Jedi. O Último Jedi, é. Tá louco. E é isso, pessoal. Se você curtiu, veio até aqui, você realmente é um grande fã de Star Wars, tá? Muito obrigado pela participação. Deixe o seu like, se possível. Compartilha. E após os créditos, não perca. Sempre tem os erros de gravação. E aqui não faltou erro, não. Não, então foi... Consigerações finais, Fernandão. Olha, é o primeiro ponto da minha trilogia favorita do cinema. Sim, favorita. Na frente de Poderoso Chefão, tá? É minha trilogia favorita. Não falo que é minha saga favorita, porque minha saga favorita é Star Trek. Mas eu amo Star Wars, eu amo esse filme. E sim, eu me inspirei muito no Luke Skywalker na minha vida, tá? Por causa que eu gosto do personagem. Ele é chorão. É, eu queria ir na taxa de esteja comprar. Eu sei que ele é chorão e tal. Mas no final das contas, quando precisou, ele deu um tiro que destruiu a Estrela da Morte. Sem dúvida, né? E um tiro só. E um tiro, é. E ele não usou o computador, ele usou a força. Ele usou a força. E usou a força. Mas poxa, então Kirk, Spock, McCoy e Luke Skywalker. O Kirk é o meu herói pessoal. E eu me inspirei muito no Luke Skywalker. Esses dois são os meus heróis, sabe? De criança, de infância. Não tem como dar um C. Tá bom. Eu sei, eu tô dizendo só no... Pô, eu acho que dá pra ter um próximo programa. Quem foi seu herói de infância? Quem teve influência? Faz um desse. É isso aí. Tchau, tchau. Que a força esteja com vocês. Sempre. Tchau, tchau. Eeven assim ficou pra rimém do que pra... Tipo, é que 2A do nada. Pô. Pró. Ehm... Um... Ó, mas você tem que ficar fácil, mano. Eu não consigo olhar na tua cara com essa peruca, Eu não consigo olhar. Ó, quem tá pagando mico sou eu. Você que deveria ser o Luke, p favorable. Calma, calma. Bom... Eu sou mais velho, eu tenho que ser o Hansol. Você devia ser, você devia ser obvio. Eu e o Luke. Exatamente, pô. Ou pelo menos o Han Solo, pô, antes de Luke. É porque o Han Solo tá mais baixo, né? Exatamente. E o Luke é mais baixo, pô. Tá vambora. Agora eu tô com o R2-D2 com os planos da Estrela da Morte, tá vambora. Tá vambora. Liga. Poxa, uma merda. Liga a sério. Liga a sério. Han, temos que conquistar, destruir a Estrela da Morte. Os planos estão aqui com o R2-D2. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Tira isso da minha cara. Tá bom, né? Chega, né? Deu, né? Aí eu não vou fazer programa com essa peruca. Não, aí você tira no ardo. Você tira na fleca de peruca. Vamos deixar o R2 aqui junto. Vamos deixar tudo junto. Vamos deixar tudo, pô. Deixa o R2. Eu gostei do R2. Meus alunos estão assistindo essas coisas que a gente faz, mano. Porque só pra ver eu pagar mil. Faz sentido. Eu faria também uma vez. Você sabe que na época do Orkut, o moleque me mandou mensagem falando que era teu aluno, pedindo uma foto sua de almirante pra te zoar e eu não mandei. Eu falei, ah não, o Luiz nem lembra de mim, ele vai ficar bravo comigo. Você vê como eu ligo, né? Pra imagem, né? O cara que liga pra imagem. Tem quase 60 anos de idade. Puta que pariu. Tem uma cadeira pra mim. Você já foi pra Tunísia? Não, nunca fui pra Tunísia no deserto. Eu também não. Mas você sabe que ele foi filmado nesse hotel aqui, ó. Hotel Sididris. Dá pra gente ir e ficar lá? Não dá? Dá? Eu quero ir. Vamos perguntar aí. Olha, eu fui... Espera aí, volta. Ninguém tá entendendo nada o que tá fazendo. Voltou, cortou tudo. Vamos lá.